O São Paulo teve tudo pra fazer o gol! Thiago, boa bola do Thiago, Alex, Thiago, olha enfiada, boa bola na cara do gol! Passa com perigo ali do lado do Rogério! Olha o lançamento feito ali pelo jogador Axel, repare que o Fábio vai passar, olha lá, passou mas ninguém viu, Marcelinho, Pelo Miolo complica, tem 3, 4 jogadores, o Edu a si mesmo ganhou, largou, defendeu a Aranha! Que oportunidade pro time do São Paulo, Evair pegou de primeira no canto esquerdo, agora sim uma situação de gol! Fábio Aurélio, Evair, viu bem Evair, agora bateu pro gol! Gol do Raí para o São Paulo! Um São Paulo, Raí, zero para o time do comercial! Acontece que nessas cidades do Brasil, a torcida gosta do time local, mas tem uma preferência pelos times grandes, olha aí! E espalda o goleirão, o Aranha põe pra fora! Subiu livre, grande defesa do Aranha! Torcida do 40 já tá ficando aqui, torcendo pro comercial, bateu de fora! Gol! 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 O vencedor do São Paulo não esperava por essa não! Mas o comercial vai chegando perto da grande área do São Paulo! Nem momento de sair de aperto pro São Paulo! Maradona cruzou, olha o toque de cabeça! Gol! 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 Um para o comercial, um para o São Paulo! Um para o comercial, um para o São Paulo! Um para o comercial, um para o São Paulo! Um para o comercial, um para o São Paulo! Um para o comercial, um para o São Paulo! Um para o São Paulo! Um para o São Paulo! Um para o São Paulo!